TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. TVC, Todimo, agente da seu para construir, sofá em box, esse é meu sofá, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. TVC Agora! TVC Agora, comigo, com Israel Espíndola e, claro, com ela, Mari Verdam. E vamos aos destaques do programa de hoje. Vamos conhecer o projeto esportivo gigante, Davi. Gente, que projeto fantástico que eu tive o prazer de conhecer ontem, lá no Jardim Novo Ipanema. Madrugada gelada e vem mais frio por aí. E vamos também falar aí de uma prisão que aconteceu em Campo Grande com suspeita de trabalho escravo. Você já viu a mãozinha dela ali, né? Ela mesmo, Mari Verdam. Bom dia, Mari. Olá, Israel. Bom dia, bom dia a todos. Olha, pessoal, além de toda a informação, eu também convido vocês a participar aqui com a gente no 92344539. Mande sua selfie, o que você está fazendo nesse frio, hein? Bom, e no TVC Agora, desta terça-feira, você vai saber também. Fala, Israel. Bom dia para você, bom dia a todos. Você está vendo esse papel aqui, ó? Nele tem todas as minhas metas para as 2022, porque já estamos chegando na metade do ano. E eu vou revisar o que eu já fiz, o que ainda está para trás. Quero saber de você aí de casa. Pega o papel da listinha do ano, porque tem uma reportagem especial sobre isso. É já, já no TVC Agora de hoje. Bom dia, Israel. No Brasil, as pessoas estão usando cada vez mais o cartão de crédito. Daqui a pouquinho eu trago outros dados sobre esse assunto. Trabalhador perde a vida após colidir moto na traseira de ônibus na BR-158 em Três Lagoas. Daqui a pouco todos os detalhes. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Olá, audiência. Olá, Israel. Olá, Mari. Tudo bem? Tudo certo. Que mão gelada, Mari. É um friozinho. Deve ser uns 16 graus que deve estar aqui agora. Mas você gosta de frio. Eu adoro frio. Eu adoro você que lute. Israel, começando o TVC Agora desta terça-feira, eu tenho uma pergunta para te fazer. Diga, Mari Verdana. Você já tirou do papel todos os planos que você colocou lá no dia 1º de janeiro de 2022? Em pleno dia 17 de maio, pois é, cinco meses já se passaram daquelas promessas, né? Mari, nós iremos ver uma reportagem também sobre essas promessas. Então, o TVC Agora está muito especial. Ó, vamos falar, quero saber de você, dessas promessas. Você conseguiu? Algumas. Algumas estão em andamento, umas ainda estão em papel, mas já tirei algumas, sim. Que bacana. Então, vamos ver essa reportagem entre outras, mas no primeiro bloco, como sempre, a gente começa aí no setor policial. Um trabalhador que completaria 42 anos acabou morrendo com sofrer um acidente grave na noite de segunda-feira na BR-158, próximo à ponte do rio Sucuriú, aqui em Três Lagoas. Edson Hernando de Oliveira, 42 anos. Esse é o nome de um trabalhador que acabou perdendo a vida após colidir a moto que pilotava uma CGT-TAM 150 na traseira de um ônibus que estava parado às margens da BR-158, após sofrer uma pane mecânica. O trabalhador que estava na moto acabou colidindo na traseira do ônibus que estava parado. O ônibus sofreu uma pane e acabou parando na beira da rodovia à espera de um segundo veículo para transportar os trabalhadores daquele local até Três Lagoas. O motociclista não conseguiu desviar da traseira do ônibus, bateu no canto esquerdo. Acabou sendo arremessado contra o veículo e sofrendo várias lesões no tórax, rosto, pescoço, cabeça e morrendo no local. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e a Perícia Técnica foram até o local do acidente fazer o trabalho de perícia, que aconteceu por volta das sete horas. Depois da perícia examinar o corpo de Edson, ele foi liberado e levado para o IMOL, Instituto de Medicina Odontologia Legal, aonde passou por necropsia e depois foi liberado para familiares fazer o velório e o sepultamento. O acidente será investigado pela Polícia Civil para ver se havia sinalização adequada ou não no momento do acidente. A BR-158, que liga Três Lagoas à Selvíria, já é palco de acidentes trágicos. Esse é o segundo acidente grave envolvendo motociclista na mesma rodovia e no mesmo trecho. Há cerca de 500 metros desse local, no início do ano, no dia 22 de janeiro, um outro motociclista acabou perdendo a vida após colidir em um carro que forçou a ultrapassagem e ser arremessado para fora da pista. João Vitor Dantas, que tinha 24 anos, acabou morrendo no local com diversas lesões. O local, aonde Edson acabou perdendo a vida, fica próximo à ponte sobre o rio Sucuriú. E para você que está aí em casa curtindo esse frio que está fazendo em Três Lagoas, presta atenção porque a Guará Renault tem um recado para você. O Kwid pode ser seu! Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo! A cada R$ 200,00 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10.000 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro? Isso mesmo! Só a Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! Pois é, Guará Renault. Israel, eu te pergunto, já passou na Guará Renault? Já passei na Guará Renault que fica na Avenida Hanufo Marques Leal. Passa você também, faça uma visita, converse lá com os consultores da Renault. Agora, Mário, eu te chamei aqui, Mário. Sim. Nesse 17 de maio de 2022, porque exatamente há um ano, a senhorita estava... Iniciando aqui com participação no TVC Agora. Estreando no TVC Agora, nossa merchandista. E aos poucos, vai ganhando espaço. Que bom poder dividir aqui o cenário com você, viu, Mari? Ah, Israel, eu que fico muito feliz nessa caminhada aí aqui no TVC um ano. Muitas coisas a gente passou, passamos juntos aí, né? E aprendi muito, mas ainda tem muito que aprender. Eu vejo nas suas redes sociais o pessoal postando foto da Mari Verdan. Aqui a Mari Verdan é muito gratificante realmente ver aí os comentários que você tem recebido dessa sua evolução aqui no TVC Agora. Bom, desde já quero agradecer pelo espaço, pela parceria. Tamo junto sempre. E que venha mais alguns anos pela frente. Pá, se Deus quiser. E já que estamos aqui, ó, devidamente bonitos. Trajados pelo frio, né? Trajados, chiques, né? Já quero dizer que eu não tenho roupa pra esse tipo de frio, mas enfim, já que vocês gostam, deixa o frio aí. Aproveito, né, Mari, pra pedir a participação da nossa audiência. Exatamente. Olha, já vou falar aqui, anota o WhatsApp pra você que tá assistindo pela primeira vez, tá nos ouvindo aí pela Cultura FM, é o 992344539. Tá aqui na sua tela, ó, 992344539. Manda sua selfie, quero saber seu look de frio. Brigou com a moda? Não tem problema nenhum, manda pra gente aqui meia, cafezinho na mão, chazinho. Agora no próximo bloco tem uma matéria que vai lhe interessar muito a senhorita. Ó. Cartões de créditos. Perigo, hein? Tem? Tenho. Então não sai daí não, porque no próximo bloco vamos falar sobre cartões de crédito aqui no seu TVC agora. E já, já. ETC agora. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo, do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Promoção Sofá da Mamãe, Sofá em Box. Sofá Espartam, 2,25, retrátil e reclinável em 10x de 169,90 sem juros ou R$ 1.699 à vista. Sofá Diamante, 2,25, retrátil e reclinável em 10x de 149,90 sem juros ou R$ 1.499 à vista. Sofá Agnos, 2,22, retrátil e reclinável em 10x de 169,90 sem juros ou R$ 1.999 à vista. O melhor para você, mãe, que sempre nos deu conforto, está na Sofá em Box. Rua Bruno Garcia, 419, Centro de Três Lagoas. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5m, retrátil e reclinável de assento e encosto de 3,740, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10x no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você, que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor. Segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro. Isso mesmo, só Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! De volta com o TVC Agora desta terça-feira, 17 de maio. 18 graus neste momento em Três Lagoas. Imagens da Avenida Antônio Trajano, como eu já disse. É meu amigo, se você estava contente com o frio, pode se alegrar. Porque essa temperatura é a máxima prevista para hoje. Isso mesmo. 18 graus. E o frio chegou conforme a previsão do tempo estava emitindo todos os boletins meteorológicos. O frio chegou e, para quem gosta, vem mais frio por aí. Vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira aqui em Três Lagoas e, claro, para toda a costa leste. Nesta terça-feira, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a previsão aponta queda brusca na temperatura. Três Lagoas, a temperatura mínima é de 9 graus e a máxima de 20 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 12 graus e a máxima de 22 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 11 graus e a máxima de 21 graus. Em Inocência, a mínima é de 7 graus e a máxima de 18 graus. Em Água Clara, a mínima é de 10 graus e a máxima de 18 graus. É, meus amigos, e para a madrugada de quarta-feira, a mínima prevista para Três Lagoas é de 7 graus. Então, prepare-se, porque vai fazer frio. Inclusive, tem gente rindo aqui no facebook.com do JP News. Você está rindo também, né, Dona Mário Verdã? O Everaldo Jacinto de Melo. Bom dia! Friozinho está gostoso demais! Cá, 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 cá. Como assim você está rindo, rapaz? Um frio desse? A Lívia Caroline. No Alto Sucuriú, não perco nenhum programa. Oi, Lívia! Obrigado! Ela está aqui com... Eu acho que é o marido, né? Está aqui do lado dela. Boa tarde, ligado na Fazenda Santa Clara. Muito obrigado pela audiência na Fazenda Santa Clara, no Alto Sucuriú, em Paranaíba, onde quer que você esteja. Muito obrigado por você estar acompanhando o TVC agora. Deixa eu mandar um abraço para a Dora Soares, o Vitor Lucas, o João Ribeiro, o Zaqueu Carvalho. Também estão aqui comigo acompanhando o TVC agora, desta terça-feira de outono, tá? Diga-se de passagem, 18 graus. E vem mais frio por aí. Agora eu quero mudar de assunto, não falar de tempo e temperatura, mas falar da perda do real salário. Ei, rapaz, está difícil, hein? Frente ainda mais a essa inflação, muitos brasileiros estão recorrendo cada vez mais, adivinha, Dona Mari Verdão, aos cartões de créditos. E em Três Lagoas, não é diferente. Muitas famílias utilizam a ferramenta financeira para conseguir se manter até o fim do mês. É um perigo, pois os juros do cartão de crédito podem passar dos 300% ao ano. Confira na reportagem do Flávio Veras. A reclamação é geral. Inflação alta e poder aquisitivo das famílias brasileiras cada vez mais baixo. Com salário curto, muitos consumidores recorrem ao cartão de crédito para conseguir se manter até o final do mês. Esse é o caso da aposentada Ivone de Oliveira. Ela afirmou que utiliza o aplicativo do telefone para controlar os gastos. Eu uso o cartão de crédito. Eu acho que todo mundo está assim, com esse aplicativo que a gente tem hoje no celular, né? Então dá para você, assim, ver o que você está comprando, o que você pode pagar. Se olha lá no celular, não, muito, né? Então é isso que eu acho que está ajudando, né? E a gente está usando mesmo, porque dinheiro não tem. Não tem como, né? Um balanço divulgado pela Associação Brasileira dos Cartões de Créditos apontou que os pagamentos com a ferramenta aumentaram 42% em 2022, em comparação com os três primeiros meses do ano passado. Foram movimentados R$ 478,5 bilhões em pagamentos no mesmo período. Gabriela de Almeida falou que está desempregada e, por esse motivo, tem uma dívida elevada no cartão, mas pretende pagar ela o quanto antes e limpar seu nome. Tentando tentar pagar. E como você vai conseguir fazer para pagar? E essa dívida está muito grande ou você acha que consegue pagar? Está um pouquinho grande, mas quem vai pagar não sou eu, né? E aí vai ser o esposo. Já a operadora de caixa, Roselaine Brandão, usa o cartão de crédito há 10 anos. Apesar de reconhecer que já passou por algum aperto, nos últimos anos tem utilizado ele de forma mais consciente. Eu sempre, graças a Deus, consigo pagar. Às vezes eu passo a mais do que eu ganho, mas eu sempre consegui pagar, graças a Deus. Isso é uma raridade no Brasil, a senhora sabe, né? É verdade. Tem muita gente que fica sem pagar. Mas eu, graças a Deus, sempre consegui pagar. Essa dobradinha, cartão de crédito e outras despesas podem levar facilmente o consumidor a ser incorporado no serviço de proteção ao crédito. De acordo com a Associação Comercial, 1.003 pessoas tiveram o nome incluídos em Três Lagoas no serviço de proteção ao crédito. No entanto, desses, 438 tiveram a exclusão do cadastro. Ainda conforme a entidade, com a atuação mais efetiva das atividades econômicas, o número de pessoas incluídas na inadimplência do comércio Três Lagoense vem caindo. No ano passado, foram incluídas 1.405 pessoas. Já em 2021, um patamar parecido, 1.454. Segundo a gerente executiva da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, Fernanda Gorga, o cartão de crédito é uma ferramenta até eficaz para socorrer o aperto no bolso. No entanto, ele deve ser utilizado com cuidado. O ideal é que as pessoas tenham a consciência de que, ao usar o cartão naquele mês, ele saiba que no próximo mês ele vai ter que usar do salário dele uma parte para arcar com aquela despesa do cartão. E que ele não pode deixar aquele saldo remontar para meses seguintes, porque o juro é muito alto. E isso vai ter que ser tirado do salário dele. E é onde ele vai começar a criar uma bola de neve, vai dificultando ali ele arcar com as despesas dele. Então, ele tem que ter bem controlado tudo o que ele gasta. Sempre procurar levar bem na ponta do lápis o que ele está consumindo. Porque ele consome de forma consciente e ele vai estar sempre podendo comprar. De forma consciente utilizar o cartão de crédito. E sobre esta reportagem que acabamos de assistir, eu convidei a minha especialista em cartões de crédito para que ela também pudesse opinar sobre essa questão dessa ferramenta financeira que as pessoas utilizam, como eu sempre tenho dito, antes nós vivíamos. Nós tínhamos salário, pagávamos as contas, ainda dava para se viver. Ainda sobrava. Ainda sobrava, boa, Ricardinho. Ainda sobrava um negocinho para você fazer um agrado. Hoje em dia, Mari Verdã, temos que sobreviver. Pois é, Israel. Mas eu quero a sua sinceridade. E tendo um cartão de crédito na mão, todo mundo sabe que é tentador, né? Mas igual ela falou lá, a gente tem que saber o quanto. Também. Alguns eles que lutem para pagar, né? Mas esse não é o meu caso. Mas aí fica fácil gastar. Você viu o personagem lá? Não, mas eu vou quitar. Eu vou quitar. Tenho fé. Olha só que exemplo, né? Vai quitar. Mas como? Meu marido vai pagar. Você tem um marido? Olha. Uma esposa? Estou quase já... Tem um velho da lancha? Então, não tem, né? Eu também não. Meu caso é eu e meu esposo, os dois em um só. E eu, como eu estava falando, é tentador o cartão de crédito, né? Quando você tem um limite, principalmente quando você tem um limite ali para gastar. Na sala, na redação, Mari, quando eu estou digitando ali, já pensando num caldinho hoje à noite, né? Ou um vinho. Aí vem uma vozinha assim. O cartão. Não, vem a vozinha e fala assim, olha, não tenho dinheiro. Tem que dar uma segurada, porque esse mês ainda não estamos na metade do mês. Mas aí, vem uma vozinha bem aqui, você fala assim, você merece. Você trabalha para isso. Você que lute depois. Na fatura, não vale chorar, viu? E essa vozinha... Só se vir uma vez. Engraçado, olha só você, meu amigo aí de casa. Essa vozinha senta justamente assim, ó, bem do meu ladinho, assim. Quem será que te fala isso? Quem será que fala isso para o Israel? Eu não faço ideia. Mas, Mari Verdão, gente, pelo amor de Deus, o cartão de crédito tem que saber usar. Com o limite, né? Não somos nós dois, mas alguém tem que saber, que seja você aí de casa. É verdade. Eu concordo. Obrigado, tá? Obrigada a você. Bom, agora vamos falar de coisa boa. A Todimo está completando 39 anos. São 39 anos oferecendo os melhores produtos para sua reforma ou construção. E no aniversário da Todimo, você tem muitas vantagens com seu cartão Todimo. Você pode, olha só, parcelar em até 15 vezes sem juros na Todimo. O seu limite ainda pode ser três vezes maior. Imperdível, né, pessoal? Houve só essas ofertas de aniversário. Porcelanato portinário, 80 por 80, retificado, R$ 89,90. Bacia Deca, quadra, R$ 529,90. Coifa, agrato, inox, desculpa, vidro, R$ 1.499,90. Tinta nova cor extra, R$ 299,90. E se você não tem o cartão Todimo, você pode procurar a equipe de vendas da loja e solicitar o seu cartão. E a análise é rápida e você pode comprar na hora. Aniversário Todimo, 39 anos, uma vida toda ao seu lado. Aqui em Treze Lagos, preste bem atenção, hein? Avenida Capitão Olinto Mancini, 311. Bom, agora sim vamos ver aquela reportagem que nós chamamos a atenção, né, no início do programa. Toda virada de ano, muitas pessoas traçam metas para serem cumpridas ao longo do ciclo, não é mesmo? No entanto, muita gente está tendo a sensação que 2022 está assim, ó, voando. Já estamos no quinto mês de ano. E eu quero saber, você conseguiu cumprir alguma meta deste ano? O calendário já sinaliza. O ano está voando. E já já chega o segundo semestre de 2022. Na velocidade com que os dias estão passando, Será que está sobrando tempo para conciliar as obrigações do dia a dia com a realização dos sonhos? Afinal, em todo o início do ano, o foco é colocar no papel as metas para os próximos meses. E no decorrer de cada um deles, a gente precisa parar, revê-las e recalcular as rotas. Quem orienta é a psicóloga Caroline Ferraz. Esse momento, ele é ideal para nós colocarmos em perspectiva esses primeiros seis meses do ano. Eles são uma preparação, né? Para a gente ver como que vai ser para tomar decisões, principalmente quando falamos em metas. Porque muitas coisas mudam de um ano para o outro. Às vezes o trabalho, às vezes faculdade, família. Então, nós precisamos nos organizar no ano. E esse momento, ele é ideal para a gente ver onde queríamos chegar, né? Quando iniciamos em janeiro. E onde estamos agora e como recalcular essa rota. No papel, cabem todos os desejos. Vale quitar aquela dívida, sair do aluguel em busca da casa própria, mudar os hábitos em prol da saúde, economizar dinheiro e, por que não, a viagem dos sonhos. Mas é preciso anotá-los e revisitá-los de tempos em tempos. Considerando que colocamos, geralmente, várias metas para várias áreas da vida, nós devemos filtrar elas. Então, algumas, provavelmente, você até começou, colocou hábitos novos por conta delas. Mas nós temos que analisar quais fazem sentido hoje na sua vida e como que nós vamos replanejar elas. Porque muitas vezes nós não conseguimos alcançar a meta ou colocar em perspectiva, né? Colocar em prática porque nós não pensamos no planejamento delas. Então, muitas vezes eu quero guardar 10 mil reais. Porém, a gente não começa pelo início. Como que eu posso fazer para reduzir os meus custos? Como que eu posso aprender a investir para conseguir chegar nesse valor? Então, é legal a gente sentar, olhar qual meta faz sentido e fazer esse planejamento. Então, eu vou escolher entre 5 áreas da minha vida, eu vou escolher duas. Eu vou escolher uma que são mais importantes para mim no momento de vida que eu estou hoje, né? O mais urgente. E realmente planejar, ver o que precisamos fazer, porque muitas vezes não é só colocar a meta. É fazer mudanças de fato. Então, mudanças no hábito de consumo, mudança no estilo de vida, para alcançar essa meta dos 10 mil reais. Entra ano, sai ano e muitas vezes sonhos, desejos e metas vão ficando para trás com o ano velho. Mas agora, já chegando quase que na metade de 2022, pegar o papelzinho com as metas do ano e rever todas as metas traçadas para o ano pode servir até para criar novas estratégias, recalcular rotas e rever o que ficou para trás, o que está em andamento e o que ainda pode virar para este ano, né? Mas será que os três lagoenses estão preocupados em tirar os velhos sonhos do papel ou estão apenas vivendo um dia após o outro? No caso da dona de casa, Maria Aparecida, as obrigações do dia a dia estão apertando a principal meta que ela tinha para 2022. O que tinha na lista desse ano? Ah, tinha bastante coisa. Viajar e ir lá para a casa da minha mãe, que ela mora no Ceará. É isso aí, fazer bastantes compras. Ó, já foram aí praticamente o primeiro semestre quase todo. Conseguiu ir visitar a mamãe? Não consegui. As coisas estão difíceis, o dinheiro está difícil. O orçamento é o que está pesando? Está pesando. Muito. Tenho o plano, faço o plano, Deus quiser. O que mais que estava nessa sua listinha aí? Ah, fazer um curso, né? Pagar um curso para mim fazer. Mas não dá. Está difícil. Mais ou menos. Porque estou aí batalhando aí para comprar um carro aí, juntando o dinheiro aí, vamos ver até onde vai dar. Se receber a minha sfera, pode ser que eu compre esse carro. Mas as coisas estão muito caras, né? Só que sobe o salário daquele jeito. Você já faz essa listinha todo início de ano? Todos os meses. Não consigo realizar. Todos os meses não consigo realizar essa listinha. Por que que não consegue? Oh, está difícil, hein? Emagrecer e juntar dinheiro é uma das coisas que é mais difícil. São as mais difíceis? As mais difíceis. Mas e aí, a senhora tem alguma estratégia? Até tem, né? Tem, mas... Eu acho que até mesmo porque a gente tem umas estratégias, mas não bota em prática também, né? É bem assim, porque é mais culpa da gente mesmo que não coloca em prática as coisas. Já o marido da dona Michele conseguiu tirar uma meta do papel antes que o semestre se encerrasse. Fiz. Até que eu cumpri uma das listas, né? Vim olhar para os meus irmãos aqui. Estava na lista visitar as irmãs? Estava. Peguei férias e vim. Ah, é? É um vencedor. Ah, bem. Graças a Deus, né? O portal de notícias do grupo RCN, o RCN 67, perguntou aos internautas se após quase cinco meses desde o início do ano, você cumpriu alguma meta desejada. E a maioria admitiu não ter conseguido tirar do papel nenhum desses objetivos. Não conseguir executar algum propósito pode desencadear o sentimento de frustração e baixa na autoestima. Além da frustração, a gente pode também relacionar muito com esse pensamento de que não damos conta, né? Ah, se eu não dei conta de chegar nessa meta, eu não vou nem traçar para o ano que vem. Eu não dou conta, eu não consigo sair do lugar, né? E a gente começa a ficar com essa visão negativa de nós e principalmente para o futuro, né? Ele vai atrapalhar outras decisões. Não tem receita de bolo, mas alguns comportamentos podem te dar uma ajudinha. O primeiro deles é ter anotado tudo. Se não tem, escreva agora. Estabeleça pequenas metas para conquistar a grande meta do ano. Para isso, assuma um compromisso e esteja disposto a ter disciplina, foco e fazer renúncias. E você aí de casa, conseguiu aí executar uma das promessas? Não são todas, afinal foram apenas cinco meses. A gente quer saber. Aproveita para opinar, né? Participar conosco aqui do nosso programa. Mari Verdam. Eu? Você, Mari Verdam. Sim. Daquelas milhares de promessas, conseguiu já executar alguma? Sim, Israel. Uma delas, eu estava até que falando para o Ricardo, nosso negra, que é fazer exercício físico. Sério? Você faz exercício físico? Estamos no quinto mês aí do ano. Eu acho que esse é o ano que eu mais já fiz exercícios aí durante todos os 365 dias do ano. Sim, academia. Quero ter esse pique aí, igual a da Mari Verdam. Você tem. Mari, não vamos vender o quinoa. Onde você vendeu que eu sou cozinheiro? Você tem. Era 10 horas da noite, a página do JP News estava recebendo mensagem. Quero receita. Eu não sei cozinhar. Tem receita. Inclusive... Eu não sei cozinhar. Não. Eu não sei dançar e eu não gosto de frio. Então, combinado. O que ela fala a partir de agora é por responsabilidade. A pergunta aqui para o pessoal que está em casa. O que você faz às 4 horas da manhã? Durmo. Dorme, né? Então, o Israel pedala. São quantos quilômetros? 50? Mari, para com isso. Uns 47 quilômetros. Está me deixando constrangido. Pedala ou não pedala? Ele falou que no Jad e Jad estava dançando sim. No Jad e Jad dançando? Verdade. Ele fala que não dança, mas no Jad e Jad ele estava dançando. Muito obrigada, Ricardo, por estar aqui lembrando desses fatos com o Israel. Ô, diretor, eu trabalho com amigos, amigos ou inimigos? Vamos para a selfie. Vamos, vamos. Olha a primeira selfie. Mas o que é isso, gente? Olha a primeira selfie. Não, calma, deixa eu ler. Eu vou traduzir agora. Deixa eu ler a legenda. Nós trabalhando é um rapaz ou uma moça? É um rapaz. De boa. Dirceu Lisboa. Manda a selfie, ele me mandou a pelfi. Ô, Israel, sabe o que ele mandou? Ele mandou assim, ele é lá do Jardim em Atena. Ele falou assim, me manda uma meia aí que está frio e eu estou sem. Olha, Dirceu, infelizmente eu só tenho essa aqui. Se eu mandar para você, eu vou ficar sem. Entendeu? Você tem uma meia aí? Ou você tem essa daí também? Eu não posso me levantar porque ela está furada, então, mas tudo bem. Um abraço para você, Dirceu. Obrigada pela participação, viu? Olha! Essa é a Gisela e Madô. No frio. Olha que foto legal. De ladinho. Beijo para vocês. Um beijo para a Madô e para a Gisela que sempre está acompanhando aqui nossa programação. Próximo. Nós temos aqui agora, deixa eu ver. Aí sim. Ele mandou, mandou um abraço para mim e para minha esposa Rosana. É o Celso. Ah, Celso, agora eu estou vendo o seu nome. Debaixo das cobertas, aí sim, Celso. Celso, você está representando muita gente que queria estar agora, viu? Debaixo das cobertas. Você, amigo. Aí, ó, Israel. Valeu, Celso. Opa! E essa aqui é a maravilhosa Lorena do Jardim Planalto. Lorena, eu amei o seu look. Eu amei o seu sorriso. Também, mas olha, de meia, sapatilha. É que mulher tem que colocar... Eu só ouvi o sorriso. Agora que eu fui olhar, sapatilha. Ah, maravilhosa. Linda. Um beijo da Tia Mari. Tá bom. Tá bom? Olha, recebi essa foto, Israel, ontem à tarde. É, olha a Madô aqui com a gente. Ontem à tarde, da Francisca Evangelista da Rocha. Ela é lá do Residencial Ema. Ela mandou assim, ó, estilosos. Tá vendo? Ah, nós. É. Muito obrigado. Quer que a gente faça pose? Fecha no close? Bora. Pose de hoje. Deixa eu me arrumar aqui também. Deixa eu me arrumar aqui, porque... Pra sair bonito. Vamos lá? Atenção, você aí de casa, prepare o seu celular. Ele não vai quebrar. Três, dois, um. Pronto. E agora, manda aqui pra gente, nesse WhatsApp que tá na tua tela, pra quem está nos ouvindo pela Cultura FM, é o 992344539. E por falar... A gente sempre esquece do pessoal da Cultura FM que tá nos ouvindo. Obrigado. Não. Por você que tá aí no carro, dirigindo, sintonizado. Pra você que tá na Fazenda, com radinho aí também, sintonizado. Muito obrigado. Pra você participar, o WhatsApp nosso é o 992344539. Israel, eu não quero mandar minha selfie. Tudo bem. Mas eu quero que você participe. Mande a sua mensagem de áudio, dizendo onde é que você está acompanhando o TVC agora, nesta terça-feira gelada. Olha, Israel, eu não esqueço do pessoal da Cultura, não. E por falar em Cultura FM, eu quero mandar um abraço pro nosso colega de trabalho, o Albert. Ele que é locutor lá da Cultura FM. Grande Albert. E tá aí nos acompanhando no TVC. Um abraço, um beijo pra você e, ó, escuta o Albert. Sabe quem também tá nos acompanhando? Quem? A Dona Severina. A verdade. Tá lá sentadinha lá. Juntamente com quem? Com a Karine. Karine. A Karine ou a Karine? Karine. Karine. Muito obrigado por vocês também estarem acompanhando o TVC agora. Você falou que gosta de esporte, né? Eu gosto. Ó, nós vamos conhecer um projeto desenvolvido aqui em Três Lagos. Fantástico. Não sai daí, não. É no próximo bloco. Só eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando tô numa reunião de negócios pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas. Um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Aniversário 39 Anos Todimo. Aproveite as melhores ofertas e parcelem até 15 vezes sem juros no seu cartão Todimo. Porcelanato Helena 83 por 83, retificado 69,90. Vitro MGM Branco 349,90. Turbo PVC Tigre Esgoto 100 milímetros 99,90. Kit Insepa Tema pronto para instalar 899,90. Trinta e nove Anos Todimo. Uma vida toda ao seu lado. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda pra você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você tá ouvindo. Eu tô aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção pra você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto de R$ 3,740, ele tá por apenas R$ 2.580. E pra você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que tá assistindo aí o TVC Shop, corre pra cá, vem pra Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que tá aparecendo pra você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, tá esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Caixa organizadora com tampa de 31 litros, só R$ 34,99. Taba de passar roupa de madeira apenas R$ 39,99. Conjunto três formas de teflon com fundo removível, só R$ 49,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões, sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A gigante do celular. TVC Adorar. De volta com o TVC desta terça-feira. Estou gostando de ver o pessoal interagindo. Deixa eu mandar um abraço aqui especial para o Ribamar Leite. Ele que é do Jardim Alvorada, está ligado nas notícias todos os dias no TVC Agora. Valeu, Ribá. O Carlos Leandro também, bom dia. A Leisiane Lima também. A Gisela Silveira Marques. Está aqui. Bom dia, pessoal. Assistindo pela TV e também pelo Facebook. Está vendo? Na TV e no Facebook. Ah, está. Legal. Você assiste na TV e no Facebook. Está mandando a mensagem aqui, interagindo conosco. Está bom, Gisela? E o Marcelo Batista. Bom frio. Bom frio. Da Vila Nova. Marcelo. Marcelo, bom frio para quem? Para você? Marcelo. Ai, não, né, Marcelo? Ah, eu tenho que mandar um abraço especial também para a Tia Fátima. Fátima Ferraz. Ela disse que às 4 horas da manhã ela está indo para o curral. É isso? Tirar leite. Depois que a Mari falou que 4 horas da manhã eu vou sair para pedalar. Gente, quem que sai 4 horas da manhã para pedalar? Quem que sai 4 horas da manhã? Sancos. Isso aqui não é, é um jornal, gente. Participe conosco 992-34-45-39. Olha só, 3 pessoas são presas após flagrante de trabalho análogo à escravidão. As vítimas chegaram a dormir em um chiqueiro. Meu Deus do céu. As informações com a repórter Glória Maria. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Mais uma situação triste aqui no nosso estado. Nesta segunda-feira, por volta da 1 hora da tarde, o dono de uma propriedade às margens do Rio Paraguá, em Corumbá, foi preso junto com os filhos, após flagrante da Polícia Civil de trabalhadores em situação análoga à escravidão. Uma das vítimas tem 38 anos e a outra 23. Os policiais receberam uma denúncia e, ao chegar na propriedade, encontraram os trabalhadores. Os dois contaram que estavam há pouco mais de dois meses prestando o serviço no local e que no início tinham combinado um valor de R$ 60,00 por hectare de terra roçado, mas que até o momento não tinham recebido nenhum pagamento. Além disso, o proprietário estaria cobrando R$ 2 mil deles pelas despesas com alimentação. As vítimas ainda relataram que no primeiro mês tiveram que dormir dentro do chiqueiro dos porcos. Depois ficaram em um barraco com apenas algumas tábuas de madeira. A água era diretamente do rio e também não tinha banheiro. As necessidades eram feitas no mato ou em bacias improvisadas. A equipe da Polícia Civil fiscalizou o local e constatou que as condições precárias de habitação e trabalho se encaixam como trabalho análogo à escravidão. Os trabalhadores foram levados para Corumbá e depois encaminhados para a casa de familiares. É com você, Israel. Olha só, Israel, chegou a hora da gente falar de coisa boa. E é hora de falar das promoções da Giga. É, Maria, é o Festival de Utilidades e Decoração Giga. É hora de renovar sua casa e agora a Giga tem preços imbatíveis para você pagar em até 12 vezes no cartão sem nada de juros. Fazer compras já é muito bom, mas fazer compras na Giga é melhor ainda. Pois é, Israel, olha só, a Giga é uma loja ampla, climatizada e tem tudo o que você procura e sempre com o melhor preço. Confira algumas ofertas, olha só. Caixa organizadora com tampa de 31 litros por apenas R$ 34,99. Tem também a tábua de passar roupa de madeira por apenas R$ 39,99. E o conjunto de três formas de teflon com fundo removível por apenas R$ 49,99. Festival da Utilidade e Decoração da Giga. Renove sua casa e ainda parcele suas compras em 12 vezes sem juros. Giga, a gigante do seu lar. Tá certo, Mari, muito obrigado. Olha só, quatro equipes representam Paranaíba nos Jogos da Juventude. A competição começou nesta terça-feira. Esta é a primeira etapa da maior competição escolar sul-mato-grossense que ocorre em Campo Grande e vai até o dia 23 de maio. Alex Santos tem mais detalhes. Os Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul começam nesta terça-feira com disputas nas modalidades basquetebol e futsal para estudantes atletas na faixa etária de 15 a 17 anos. E com uma novidade, diferente das edições anteriores, as equipes serão seleções municipais, substituindo a representação por escolas. O evento é realizado pelo governo do estado por meio da Fundesporte, a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul. E Paranaíba será representada por quatro equipes, sendo uma de futsal masculino, formada pela Escola Estadual Manuel Garcia Leal, também uma de futsal feminino da Escola Estadual José Garcia Leal, uma de basquete feminino da Escola Caminho e uma de basquete masculino da Escola Prever Objetivo, ambas particulares. No mês de junho também haverá mais duas etapas de outras modalidades e o município também participará com equipes de vôlei masculino e feminino, handball masculino e feminino, além de vôlei de praia masculino, atletismo e tênis de mesa masculino e feminino. De acordo com o secretário de Esportes Municipal, de 10 a 12 de junho, em Campo Grande, a etapa será voltada para atletas de atletismo, tênis de mesa e vôlei de praia. Já de 15 a 20 de junho, os jogos escolares terão como etapas as modalidades de vôlei e handball. Esta primeira etapa da maior competição escolar sul-mato-grossense ocorre na capital e vai até o dia 23 de maio e com números impressionantes de participantes. São 1.068 atletas de 58 municípios e ao todo aproximadamente 1.500 pessoas estão envolvidas, somando-se técnicos, equipe médica, organizadores e também dirigentes. Boa sorte para os atletas de Paranaíba, mas sem se esquecer que a gente está na torcida pelos atletas de Três Lagoas. E daqui a pouco tem mais esporte no RCN Esportes. Vamos falar do pessoal do Taekwondo, que conseguiu inclusive a classificação para o Campeonato Brasileiro de Taekwondo. E por falar em esporte, justo eu, hein? Amo esporte. Olha só, incluir crianças carentes no esporte é um projeto que vem sendo desenvolvido por um campeão. Literalmente, é o projeto Gigante Davi, que é desenvolvido pelo mestre Tatu. O jiu-jitsu tem feito a diferença em diversas crianças. Vamos conhecer esse projeto. Esta é a casa de Antônio Erasmo. Três vezes na semana, a garagem da própria residência se transforma em arena. Mas antes, ele próprio monta e limpa o tatame. No início da noite, eles vão chegando. Um a um, crianças e adolescentes que fazem parte do projeto Gigante Davi, que é desenvolvido pelo mestre Tatu, professor de educação física e atleta da arte marcial. E com o jiu-jitsu, de um tempo pra lá, eu comecei a trabalhar só com aulas mesmo de artes marciais, né? E um pouquinho antes da pandemia, surgiu a oportunidade de começar algo aqui no bairro. E quando começamos, foi um pouco complicado, porque os meninos não conheciam muito, né? Então, variava muito. Não tinha dia que vinha um, depois não vinha mais, sumia. E do ano passado pra cá, que nós fizemos aí uma... No Dia das Crianças, na verdade, né? Que nós fizemos aí uma brincadeira pra eles aqui, foi que realmente emplacou o projeto Gigante Davi. O projeto nasceu para atender as crianças do bairro Jardim Novo Ipanema, mas o sucesso foi grande e que acabou atraindo crianças de outros bairros de Três Lagoas. Santos Dumont, Vila Piloto, todos vêm até aqui na casa do mestre Tatu para aprender o jiu-jitsu. Tatu é atleta de jiu-jitsu e mestre na arte marcial. Antes do treino, o mestre acaba se tornando um paizão para essas crianças. Tem que ter muita paciência e carinho para atender todos os pedidos de uma vez. Pra você ter ideia, no Dia das Crianças, nós fizemos aqui, a mulher cara velha, nós tínhamos um monte de prenda aí, ó. Conseguimos com alguns amigos aí, recolhemos aí, um monte de prenda. É... E a mulher cara velha aqui, passaram o dia, eles só queriam brincar. Eles só queriam brincar. Aí, alguns amigos nossos também vieram participar, alguns alunos, são professores de educação física, criaram ali algumas dinâmicas ali. E a mulher cara passaram assim, um dia, o dia todo brincando. E na hora de ir embora, a gente tinha umas brincadeiras, tinha algumas guloseimas ali, tinha uma coisa ou outra. Mas... Isso era o de menos, eles nem se interessaram tanto. O que eles mais queriam mesmo era realmente brincar. Então, ao meu ver, o que essa mulher cara mais precisa, cara, é de atenção. É alguém que esteja ali próximos a eles, dando atenção, brincando muitas das vezes, sentando no chão ali para conversar um pouco. Até mesmo para dar uma dura de vez em quando, né, que é importante. Mas eu acho que é atenção, é o que eles mais precisam, cara. O que a gente percebe. Mestre Tatu pode não ser um campeão renomado internacionalmente, mas é referência para essas crianças. Ele conta que esses meninos e meninas muitas vezes chegam com fome. E o que ele pode ajudar é apenas com chá, um café e uma bolacha. Mas se fosse pelo paizão Tatu, ele gostaria de dar muito mais. E agradece a ajuda de alguns amigos que apoiam o projeto. Cara, é uma mistura, cara. É interessante, cara. Tem várias situações. Às vezes eu estou aqui me preparando para organizar o tatame. Eu olho no portão e já tem alguém lá embaixo do portão batendo, né. E o treino, às vezes, é seis horas da tarde. Alguns chegam no começo, que não tinha kimono para todos, né. Alguns chegavam três horas, para não ficar sem kimono. Hoje, assim, a gente tem uma ajuda de alguns amigos que se compadeceram com a ideia e gostaram da ideia. E realmente contribuem. Tanto é que se não fossem essas pessoas, né, esses amigos, essas pessoas, digamos assim, são anjos, né. Que realmente, pessoas de bom coração, ajudassem. Com certeza, estaremos aqui pedalando e muito, viu. Pedalando e muito. Jéssica é mãe de dois atletas que fazem parte do projeto. Há um mês, treinando jiu-jitsu, ela nota a diferença no comportamento dos dois após a prática esportiva. O Davi e a Valentina, eles tinham uma rotina, assim, de chegar na escola e televisão. Televisão, aí começaram a pular para a rua e aí estavam sempre assim. Aí começaram a não ter interesse mais nas coisas, né, principalmente também na escola. E estavam mais agressivos também, eles começaram a ficar agressivos. Eu acho que por ficar reprimido dentro de casa, né, eles começaram a ficar agressivos. Depois que a gente conheceu o projeto, eles mudaram bastante. Entre eles, como irmãos também, eles mudaram bastante. É claro que a presença da nossa equipe de reportagem acabou deixando as crianças mais agitadas. Afinal, todo mundo quer falar o quanto faz bem o jiu-jitsu e, claro, a orientação do mestre Itatu. Valentina, como que é para você, menina, estar aqui praticando uma arte marcial e o jiu-jitsu? Não sei, eu acho muito legal. Para mim é muito da hora participar, a gente aprende muitas coisas. E você, como pessoa, você já mudou dentro de casa, você ajuda a mãe, como que é lá na sua casa? Bom, na minha casa, de vez em quando eu barro a área, às vezes eu barro a casa, às vezes eu arrumo o meu quarto, assisto televisão, jogo videogame. Ô, Carlos, como que era a sua vida antes do jiu-jitsu? Era normal, só que eu não praticava nenhum esporte. Eu ficava mais, era em casa fazendo as tarefas, indo para a escola, não praticava nenhum jiu-jitsu. Agora que eu comecei a vir, eu chego da escola e já venho para cá, tomo banho, tomo banho e venho para cá. Você já não vê a hora de chegar o dia de vir treinar para vir aqui para cá do Tatu? É isso aí. Você gosta de lutar o jiu-jitsu? Você gosta de vir no projeto? Sim. O que você aprendeu aqui no projeto? Algumas coisas aí. E antes de vir no projeto, o que você fazia na sua casa? Ficar na rua brincando? Não, eu ia para a casa dos meus amigos, ia para a escola, fazia a tarefa em casa. Agora você prefere vir para cá? Isso mesmo. Você gosta do jiu-jitsu, você gosta do Tatu? Gosto. Gosto? Aham. E ele te deu kimono? Aham? Ele te deu kimono? Deu, hoje deu. Até mesmo, o que ainda não consegue expressar direito como o Adalberto, de três anos, mas só pelo brilho no olhar e a expressão de felicidade de estar no tatame, é fácil de compreender. Eu tinha tchutlizão e eu mamia, meu Deus, ela tinha tchutlizão, tudo, ela, tudo, ela. Esse aí é um figura, é um figura, o Adalberto, se eu não me engano, é um figura, porque ele ficou o tempo todo ali no Tatu, pedindo o kimono, aí o Tatu disse que não ia dar o kimono para ele, porque ele tira o kimono, porque tem três anos, depois luta, começa a chorar, quer tirar o kimono. Então, ontem à noite ele queria o kimono por toda lei, enquanto a gente não colocou o microfone para ele expressar aí, enfim, não sentiu satisfeito. Agora eu quero dizer para o Tatu, rapaz, é claro que eu, como fã do esporte, eu sou apaixonado pelo esporte, já era seu fã aqui por ser de Três Lagoas, e depois que eu conheci o seu projeto, meu amigo, fiquei ainda mais encantado. Ô, diretor, se você conseguir, só deixar aqui na tela aqui para nós, por favor, porque eu quero ver difícil uma pessoa abrir a porta de casa para todas essas crianças. São mais de 60 crianças que são atendidas pelo projeto. É claro que a gente não consegue ali falar, o Tatu teve que ir atrás de kimono para muitos, ainda existem outras crianças, ainda que estão lá lutando sem kimono. Praticando aí, diretor, obrigado. Estão lutando sem kimono, olha lá, tem a menininha lá que está lutando sem kimono, mas não é porque ela quer, porque não tem realmente kimono para todos. Agora, uma parte que me chamou muita atenção aí, ó, ele separando kimono por kimono, cumprimentando todas essas crianças. E engraçado, detalhe, antes de começar o treino, pode voltar para cá, diretor, antes de começar o treino, todo mundo estava ali bagunçando, brincando, correndo, porque rapaz, 40 crianças, estava ali ontem à noite, mas o projeto está tendo 60, ele brincando, quando o Tatu entrou no tatame e chamou a atenção, a disciplina de todos, realmente, só o esporte pode fazer por essas pessoas, por essas crianças. Se vão sair grandes lutadores, se vão ser campeões, não importa. O que esse cidadão já faz por elas, já vale título mundial. O que esse rapaz aqui faz, rapaz não, tem 50 anos o Tatu, o Tatu veio um dia aqui no RCN Sports, ele foi competir, acho que foi em Dourados ou Campo Grande, perdeu, veio com a carenagem bastante judiada, mas veio sorrindo, porque só quem pratica esporte sabe, valorizar uma competição, ganhando ou perdendo, o importante é competir. E esse cidadão de 50 anos, que já é avô, abre as portas de sua casa, que é a casa dele, tá pessoal? Tudo isso aqui é a casa dele, ele abre, limpa, coloca o tatame, coloca essas crianças de graça. Segunda, quarta, sexta e aos sábados, essas crianças vão pra lá. E ele mesmo disse, se vocês puderam acompanhar na reportagem, o treino começa às 18, 3 da tarde já tem guri lá no portão lá, querendo conversar com ele. No sábado, que o treino é mais cedo, às 2 da tarde, às 14 horas, ele falou que do 10 horas da manhã já tem criança lá já chamando por ele. Então, Tatu, parabéns. Parabéns de coração pela diferença que você tem feito na vida dessas crianças e parabéns por este exemplo de atleta que você é. Realmente, se você empresário puder ajudar, um pão, um suco, um refrigerante lá para essas crianças, será de muito bom agrado. Parabéns mesmo. Rápido intervalo, eu volto já. Sou eu que tenho que cuidar da empresa e do meu filho ao mesmo tempo? Só eu que recebo o cara de surpresa quando descobrem que eu sou a dona? Só eu que quando tô numa reunião de negócios, pensam que eu tô num encontro? Não é só você. Conheça o Sebrae Delas, um programa que une a força das empreendedoras e ajuda no desenvolvimento de negócios. Sebrae Delas. Esse novo Kwid pode ser seu. Pra você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200,00 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10.000,00 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro? Isso mesmo. Só Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! Nesta semana, o MSCAP estará sorteando por apenas R$ 10,00 um T-Cross mais R$ 30.000,00. E no quarto sorteio, um T-Cross mais R$ 30.000,00. Isso mesmo, um T-Cross mais R$ 30.000,00. MSCAP ajude e concorra. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A hora de renovar sua casa é agora. Sexto telado com tampa de 60 litros, só R$ 29,99. Balança de banheiro quadrada, só R$ 49,99. Espelho com moldura 53 por 1,23 por R$ 79,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes nos cartões sem nada de juros. Vem para o Festival da Utilidade e Decoração da Giga. A gigante do celular. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Decora Mate Lata 18 litros a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros R$ 304,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Chegou em Três Lagoas, Bela Vista, condomínio residencial. Casa com dois dormitórios em um condomínio fechado. Com tudo que sua família precisa para ter mais conforto, segurança, alegria e qualidade de vida. Há três minutos do shopping. Piscinas adulto e infantil, academia e muito mais. Saia do aluguel com parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista, condomínio residencial. Telefone 6799911-3232. De volta com o TVC Agora desta terça-feira. Imagens da rua Paranaíba, neste momento, 18 graus. Para você que está me acompanhando pelas redes sociais e também pela TVCHD, imagens do centro de Três Lagoas. Agora, para você que está no rádio, é, meu amigo, 18 graus é a máxima para hoje e a tendência com aquele céu limpo que nós vimos na imagem, né? É que o frio ainda aperte ainda mais. A previsão, inclusive, acaba de chegar aqui uma nota da Defesa Civil de Três Lagoas comunicando para temperaturas mais rigorosas na madrugada de quarta-feira, onde Três Lagoas e Termômetros podem registrar 7 graus. Na quinta, 8 graus. Na sexta-feira, volta a cair novamente 7 graus. Então, para você que está em casa, prepare aí os cobertores, as receitas de inverno, porque estamos no outono, mas essa massa de ar polar que está atuando sobre o Brasil vai derrubar as temperaturas. E, se possível, também ajudar aquele que é próximo, né? Por que não? Aquele morador de rua ou aquele morador aí na área mais restrita de Três Lagoas, mais periférica de Três Lagoas, que precisa de um apoio. Então, dá uma olhadinha ali no guarda-roupa, de repente tem sim um casaco ou uma colcha, um dredom que está sobrando e que você não usa mais, pode ser utilizado por uma outra pessoa. Tá certo? O Ministério da Saúde disponibilizou acesso ao Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 de maneira offline. Veja outras informações na reportagem do Flávio Veras. Não é mais necessário estar conectado à internet para ter acesso ao Certificado Nacional de Vacinação, pois agora pode ser salvo no smartphone do usuário. Essa mudança será realizada no aplicativo ConectSUS, mas nem todos têm o conhecimento dessa ferramenta. Um exemplo é a auxiliar de cozinha Rosa Duarte da Silva. Ela afirmou que não tinha conhecimento que existia o aplicativo, gostou da ideia e prometeu baixá-lo. Então, eu nem sabia que estava tendo no celular, né? Eu só tinha no papel mesmo, mas agora que tenho eu vou baixar sim. Ela teve uma atualização, não precisa estar conectada à internet, você baixa ela e faz o download. A senhora acha isso necessário, é importante ter isso no celular? Ah, sim, é importante, porque dependendo do lugar que você for, você já está com ele na mão, não precisa ficar carregando, né? É mais fácil. Esse também é o caso da operadora de caixa Vanessa Rodrigues. Eu não tenho aplicativo porque eu não sabia que existia esse aplicativo. Agora, sabendo essa informação, pretende baixar ele e acha importante ter no celular? Ah, sim, claro, né? Muitos lugares exigem, né? Isso é muito importante. Achei bem legal, né? Essa nova informação aí que não é todo mundo que carrega uma bolsa. Por exemplo, agora não estou de bolsa, mas estou com o celular, né? Então, é importante a gente ter esse aplicativo. Achei bem legal, interessante. Não sabia que existia. Essa atualização na Carteira Nacional de Vacinação serve especialmente para aquelas pessoas que cumpriram todo o esquema vacinal contra a Covid-19. Após a emissão do documento, basta fazer o download e criar um atalho para acessá-lo. O resultado é um ícone do documento na tela inicial do seu telefone, que pode dar acesso ao certificado sempre que necessário. O professor José Roberto Santana revelou que ainda não baixou o aplicativo por ser descuidado. No entanto, reconheceu a importância de ter a certificação na palma da mão. Acabei esquecendo de baixar o aplicativo, porém, eu acho muito importante a gente ter esse aplicativo. Eu tenho outro aplicativo do SUS, mas não tenho a Carteira de Vacinação. E você acha importante ter essas coisas no celular? Porque hoje tudo é no celular. Qual que é a sua opinião sobre isso? É importante, porque qualquer lugar que a gente vá, a gente está levando, de certa forma, os documentos. Porque antes a gente saía com um monte de papel na carteira e hoje está tudo no celular, né? Então é tudo mais fácil. Qualquer lugar que a gente chega, a gente apresenta. É muito mais fácil, é cômodo. Então isso é muito importante para qualquer cidadão ter esse documento no celular. Só toma cuidado para não cair em golpe, tá? Porque muitos golpistas aproveitam essa adesão massiva de todas as informações que você tem no seu smartphone e acabam aí emitindo os golpes, não é mesmo? Então cuidado quando você receber link no seu WhatsApp, se passando pela Receita Federal, link de ofertas extraordinárias no seu Instagram. Cuidado quando você receber uma mensagem no seu Facebook de uma venda de um veículo que está muito barato e você, nossa, vou ganhar dinheiro. Por que, meu amigo? É golpe. Não tem mais conversa. Preço baixo, acima do praticado, é golpe. Receita Federal, agências bancárias, ministérios da saúde, qualquer ministério que você quiser, não manda, nem o ministério da igreja manda mensagem para você. Essa que é a verdade. Então cuidado. Mensagens com promoções, com mensagem, cuidado é golpe. Porque agora todas as informações, eu mesmo também tenho, maioria, CNH digital, título de eleitor digital, RG digital, tenho várias informações bancárias no celular. Mas cuidado para você não ser mais uma vítima desses golpistas. Olha só, os Correios de Três Lagoas passaram a receber guias de tributos da Prefeitura de Três Lagoas. Um convênio entre a Prefeitura de Três Lagoas e os Correios vai oferecer mais facilidade aos contribuintes treslagoenses que agora contam com mais um local para efetuar o pagamento de suas guias, como explica o diretor de tributação da Prefeitura, Emerson Barbosa. Nem todos os bancos da cidade recebem. O Santander, por exemplo, é um banco que não está autorizado a receber guias da Prefeitura. E com os Correios agora, isso vai facilitar o acesso da população para pagamento de guias. Os tributos municipais, IPTU, ISS, Alvará e demais taxas somente em dinheiro podem ser pagos nas agências dos Correios, assim como nos demais bancos que participaram do chamamento público. IPTU, Alvará, ISS, taxas diversas, todas as guias emitidas pela Prefeitura passarão a ser recebidas pelos Correios. Qualquer banco também poderiam aderir, não é tipo uma licitação então? Não, é adesão, né? A gente chama os bancos, todos os bancos que têm agência em Três Lagoas, só o Santander que não aderiu. Então, clientes do Santander não efetuam pagamento de guias emitidas pela Prefeitura. O pagamento, no entanto, nos bancos é feito apenas nos terminais eletrônicos. O caixa interno do banco, ele não efetua também pagamento de guias, né? Isso daí até já está no próprio convênio. Mas nos caixas automáticos estão liberados para pagamentos. De acordo com o diretor de tributação da Prefeitura, os contribuintes têm pago seus tributos. E neste ano, por exemplo, somente com o programa de reparcelamento dos débitos, o REFIS, a Prefeitura já arrecadou 5 milhões de reais. Em UPEP, a gente já atingiu a marca de 5 milhões arrecadados e 8 milhões em parcelamento. Quem quiser ainda reparcelar seus débitos, pode procurar o setor até quando? Até dia 30 de junho, até agora, até o momento não tem notícia sobre prorrogação. Até dia 30 de junho, para pagamento à vista, com o desconto que é o maior, ou até 36 vezes com os descontos também, relativo a dívidas até o ano de 2021. O diretor explica quais são os tributos que não entram no pagamento do reparcelamento de débitos. A única dívida que não entra é o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, quando você transfere o seu bem, vende o seu imóvel. Esse não entra no PEP e também em multas do artigo 48, que são multas relativo a empresas que sofreram alguma punição pelo município por não estarem cumprindo com as suas obrigações. O diretor de tributação explica como está o pagamento do IPTU deste ano. O IPTU foi dia 10 de março, o vencimento à vista, com 20% de desconto, mais a primeira parcela. Agora, nós já estamos na terceira parcela, que venceu agora dia 10 de maio. E as pessoas estão pagando? Sim, esse ano, por exemplo, a gente teve uma arrecadação de pagamento à vista, com os 20% de desconto, em torno de R$ 900 mil a mais que o ano passado. Tá certo, muito obrigado. Chegou a hora de saber da sua participação. Engraçado que hoje o programa, na verdade, não, né? Desde ontem, o programa está, o TVC agora está mais leve, né? Está mais, bem propício para o seu horário do almoço e, claro, para você também, no finalzinho da tarde que está revendo aí o TVC agora. Do jantar, né, Israel? Seis horas da tarde você já está jantando? Com certeza, toda hora. Mas, gente do céu. Gente, tem hora para comer, não. Falou que é comida, a gente está de manhã, à tarde, à noite, né? Ainda mais vai ser frio. Lá em casa, lá em casa, minha avó falava, é magra de ruim. Se eu for comer, tudo que essa mulher come, meu amigo do céu. Exagerado. Vou estar rolando aqui. Exagerado. Bom, quero mandar um abraço aqui, Israel. Deixa eu abrir todas as imagens aqui, porque eu troquei de telefone. Gente, dois telefones. Trocou de telefone assim, ó, troca. E eu não estou dando conta. Esse é o iPhone 13 já, nossa, que chique, hein? Você que está aí nos acompanhando, um forte abraço, um beijo para você também. Pois é. O nome. E um beijo para a Maria do Socorro, do Guaporé 1. Maria do Socorro. Ela falou assim, bom dia, Israel e Mari, eu estou vendo o jornal e com frio de lascar. Eita, Maria do Socorro. Somos dois. Onde que é o jardim? É o Jardim Guaporé 1. Onde que é isso? Próximo à Vila Verde, ela falou. Ah, próximo à Vila Verde. Vou visitar vocês qualquer hora dessas. E olha esse recado aqui, ó. Manda um abraço para o meu sobrinho Cardoso, ele faz parte do projeto do Tatu e é o Isaac do Jardim Ipanema. Ele está ansioso pela reportagem. Já viu a reportagem, né? Deixa, ó. Será que a nossa diretora de jornalismo está nos assistindo? Porque ela falou assim, vamos segurar essa matéria para a gente passar ela na quinta ou na sexta. Falei, minha filha, se eu deixar essa matéria para quinta ou sexta-feira, essa criançada aqui vai ter um infarto. Eles estavam loucos para assistir a matéria do Tatu do Projeto Gigante Davi. Como é o nome mesmo do menino, Isaac? Isaac. Isaac. Parabéns, meu amigo. Valeu. Não, para o meu... Ó, para o meu sobrinho Cardoso. É o Cardoso? Não. Ó, manda um abraço para o meu sobrinho Cardoso. Ele faz parte do Projeto Tatu. Então tá bom, o Isaac e o Cardoso, tá todo mundo abraçado, isso que importa. E agora eu quero mandar um abraço para o Marcelo Batista, aqui do Vila Nova, que tá sempre ligadinho. Até agora eu não entendi porque o Marcelo mandou kkkk, frio bom. Ele gosta do frio, assim como eu, não é mesmo, Marcelo? Eu tenho certeza que você tá super feliz com esse friozinho aí gostoso aqui na cidade dos três sols para cada pessoa. Tá ótimo, então. Que bom. Parabéns. Olha, falando aqui do Marcelo, eu quero mandar um abraço para a dona Gelinda, que não está mandando foto aqui pra gente, viu? O Jurandir lá do Colinos também sumiu. O Jurandir mandou mensagem. Ah, mandou mensagem? Então, Jurandir, um beijo pra você. O que eu tô sentindo falta é o pessoal nos convidar para tomar uma sopa, tomar um café com bolo, estupar. Ah, eu também. Tô sentindo muita falta. Tô aguardando aqui os convites. Vem aí, RCN Esports. Tchauzinho. ETC Agora.